Música Dentro desse fós-sanção para o motorista Cira, não tem a ser tarifas para o estudante Cira. Música Relacionado ao assunto, o Diretor Nacional de Transporte Terrestre, António da Costa Hatetem, de NTT, se dá oximo queixa ruma, que se passazeiros, não tem que se passazeiros, a torta queixa, bem-hira o motorista Cira, a tarifa, nu, de NTT, pelo processo de sanção do Irleinberg Vigor. A me cidadão, sim, informação aos estudantes, aos comandantes de Conobert, queixa Conobert, com o condutor Cira, a tarifa, não tem que se passazeiros, com o condutor Cira, a tarifa, agora vou tirar a informação do NTT, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL